O Lar para Idosos Solar de André, mais conhecido como Instituto Nosso Lar, em Alpercata, passa por dificuldades. Presta atenção nessa reportagem aqui, a instituição atende 22 idosos e para não fechar as portas, precisa da ajuda de toda a sociedade. Ivan Duarte e Flávio Mota foram até a instituição e trouxeram essa reportagem aqui. Mais que mostrar, a gente quer como ver você, chamar você para tirar um tempo na sua agenda, para visitar essa instituição e também para ajudar, seja com donativos, com recurso financeiro, com mão de obra voluntária. Mas a reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Alerta! Essa batata com carne moída vai te deixar com água na boca. Olha que capricho durante o preparo. E vem acompanhada também de um arrozinho com feijão, angu e salada. Tudo é servido para o Sr. Antônio e outros 21 idosos assistidos pelo Lar para Idosos Solar de André, mais conhecido como Instituto Nosso Lar. Aqui, amor e carinho estão entre os 10 mandamentos da instituição. A fala do Sr. Antônio resume bem o trabalho que o Instituto Nosso Lar desenvolve há mais de 50 anos. Só que tudo está em risco, uma vez que a instituição, situada às margens da BR-116 em Alpercata, não tem financiamento público e sobrevive de doações. A situação financeira, segundo o Sandro, voluntário que integra a diretoria do Instituto, está crítica. A maior necessidade hoje é dar continuidade ao nosso trabalho. Atualmente, aqui no Solar de André, Alpercata, o Instituto Nosso Lar assiste 22 idosos. Então, eles têm cinco refeições por dia, precisamos de medicamentos, fraldas, temos aqui técnicos de enfermagem, enfermagem. Então, é um custo altíssimo. Essa aqui é a lavanderia do Instituto Nosso Lar. Para se ter uma ideia da dificuldade que essa entidade sem fins lucrativos está enfrentando, três das quatro máquinas disponíveis para lavar a roupa dos assistidos não estão funcionando. Aqui mesmo, você consegue ver uma delas, que é uma centrífuga. Como apenas uma dessas máquinas de lavar funciona, demora muito mais tempo para que a roupa fique novamente limpa, adequada para uso. E o pior de tudo é que o técnico que faz o reparo desses equipamentos vem de Belo Horizonte. E não há dinheiro previsto para que esse conserto aconteça. Não é isso mesmo que está acontecendo? Exatamente. A nossa dificuldade na manutenção dessas máquinas aqui, que são de alta utilização, e nós carecemos de recursos porque a gente não conta com nenhum tipo de cofinanciamento do setor público. E temos que arcar com essas despesas, contratando técnicos de outras cidades, como é o caso desse, que é de Belo Horizonte. Aí, no caso aqui, para consertar tem que ser uma doação? Tem que ser através de doação. A gente faz campanhas aí no sentido de angariar, porque realmente as nossas fontes de receitas são bem reduzidas. Pois é, para se ter também uma ideia do que eu vinha dizendo, vou pedir o nosso cinegrafista Flávio Mota para mostrar. Esta aqui é a única máquina em funcionamento aqui na instituição. Além das máquinas, são muitos os desafios, como encher as prateleiras de mantimentos e até a jardinagem do Instituto Nosso Lar. Como existem outras prioridades urgentes, não dá para gastar com o serviço, e o mato cresce e cresce a cada dia. Boa parte dos institucionalizados são de governador Valadares. Sandro faz um pedido ao poder público e sugere um modelo de coparticipação, ao menos para ajudar nos custos fixos dos assistidos. O custo dos nossos funcionários, isso é o que está mais sendo difícil para continuar. Então, como é que a gente consegue essas doações? Uma sociedade civil, doadores, a gente tem aí um telemarketing, a gente no Bar do Fred faz lá um almoço beneficente, faz uma tarde do açaí, tem noite de caldinho, tem noite de pizza, de bordado. A gente vem fazendo isso há alguns anos, mas a situação já vem se arrastando há algumas décadas. Então, está sendo muito, para nós, difícil continuar. Nós vamos continuar, mas do jeito que está, a gente corre até o risco de fechar. Essa conversa dos voluntários sentados à mesa é quase um jogo de xadrez. A próxima jogada chama-se Sobrevivência. Não só da entidade, mas de 22 pessoas que moram no Instituto, e a maioria não tem nenhuma base familiar. Escute com carinho essa mensagem do seu Antônio. A gente pede de coração, quem puder ajudar, porque é o que eu estou dizendo, um lugar bom. Eu fui internado às pressas, fiquei em coma três meses, mais de três meses internado, e fui aceito aqui. Quer dizer, a minha vida pós-internação passou até aqui. Então, realmente, eu não tenho o que clamar no Instituto, realmente, é muito direito com os moradores. Nos faça bem. A população de Alpercata, de Valadares, vira aqui nos visitar. Vai ser um prazer recebê-los, ver nossa instituição. Tudo que é feito com amor, carinho, a gente faz o nosso melhor. Somos uma diretoria, 18 voluntários, não recebemos salário nenhum. O apelo é que, para a população, quem puder fazer um pouquinho, Jesus não pediu para uma pessoa fazer tudo. Cada um fazendo um pouquinho, vai ser fácil de levar. É um esforço em conjunto, né? Você que acabou de assistir essa reportagem, está convidado a conhecer o Instituto nosso lá, né? Vai lá conhecer, porque a gente mostra na reportagem, a reportagem dura cinco minutos, né? A gente faz muita imagem, muita coisa, mas a reportagem tem um padrão de tempo. É três a cinco minutos, essa deu cinco minutos. A gente não consegue mostrar tudo para você em cinco minutos. Mas a ideia é sensibilizar. Então você pode ir lá, pessoalmente. É facinho de chegar lá. É na 116 ali, ó. Chegando em Alpercata, na entrada de Alpercata. É, na entrada de Alpercata, porque era nova, pertence ao Alpercata, inclusive, né? É no quilômetro 433, não tem erro. Chegou ali na Vila Eugênio, Vila Eugênio Franklin, você vai ver ali, de cara. Instituto. Está bem ao lado onde funciona o prédio da prefeitura hoje. Quem quiser agendar a visita, saber o horário, como é que faz para chegar lá, tem o telefone aí, o Pantera pode colocar para a gente, Pantera, por favor. DDD 33, 98825, 3343, e pode agendar a sua visita. A gente esteve lá, né, Felipe? O Felipe pode me ajudar aí. Qual foi a data, Felipe? 2018. A gente foi com a equipe lá, a gente fez um ressoar. É, foi um projeto legal, levamos lá, contação de história, eu estava lá, representando, né, apresentador da TV Leste, juntamente com a Diar Júnior, foi uma turma toda aí, é um time massa nosso aí. Vamos programar novamente aí, com a Alpercata Júnior, uma nova ida lá, né, para alegrar a tarde dessa gente aí. Foi um sábado que me marcou muito. Então, anota aí o telefone para você agendar. E tem um Pix também, né, Pantera? Coloca para a gente aí, ó, é o CNPJ da instituição, né? Tá aí, ó, 16-949-265-000170. Eu tenho muitos amigos que já vou fazer contato hoje à tarde para dar uma força aí para o Instituto Nosso Lá. Toda a contribuição é bem-vinda, né, e pode, claro, transformar vidas. Esse aí, eu sempre conto com ele no bar de luz, tomando um cafezinho aí, ó. É, já que ele está na direção lá, mais uma pessoa séria que está ajudando aí o Instituto Nosso Lá. Vamos entrar, reforçar o coro aí. Contem comigo, contem comigo e com os meus amigos, né, e com o meu recurso, que não é muito, mas eu posso ajudar também.